Olá, bom dia a todos! Eu e o Miguel estamos de volta para mais um programa aqui na sala de aula mais divertida de Timor-Leste. É isso mesmo, Nívia. Cá estamos nós para mais um Aprender a Dia. Mas, em primeiro, não se esqueçam de passar pelo Facebook da ZMN. O endereço é este que está a aparecer na vossa televisão aqui embaixo. Hoje vamos trazer para vocês dois desafios. Vamos ter um jogo de mímica que se chama Que animal sou eu? E o outro de cultura geral que o rebenta o balão. Exatamente. Então, agora vamos chamar o Vênio e a Valéria para jogar. Venha! Olá! Tudo bem, meninos? Bem, obrigado! Que bom! Primeiramente, gostaríamos de saber se vocês gostam dos animais ou não. Sim, gostamos. Ah, que bom! E qual é o teu animal favorito, Valéria? É o cão. Cão? Sim. E por que cão? Cão pode ser segurança na nossa casa. Ah, o cão pode ser segurança na casa. Boa! Boa! Então vamos passar o microfone para saber qual é o animal favorito do Vênio. E Vênio, qual é o teu animal favorito? Pode pôr o microfone? Ah, o meu animal favorito é gato. Gato! E por que? Porque gato é nosso amigo. Ah, o gato é o nosso amigo, diz o Vênio. Então, Nívia, nós temos aqui quatro quadros com os animais diferentes. Vamos dar dois a cada um. Então, sem ver que o animal vos calhou, vão segurar para o colega ver e poder imitar esse animal, sem fazer sons, só mímica. O objetivo é adivinhar que animal que o colega está segurando. Sim, então vamos começar. Ok. O Vênio vai segurar assim o quadro. Não, não, o Vênio fica aqui, assim. É, exatamente. Pode ver o quadro, sim. Ou é a imagem. Ah, aqui, mas... Sim, está tudo seguradinho, desculpa lá. Ah, ok. Boa. Não pode ver. Não pode ver, senão vai fazer batuta. Não pode ver. Tá bom. Então, agora é a Valéria. A Valéria imita que animal que é e depois o Vênio vai adivinhar que animal que é. Sim. Pode ser? Então, começa. Pode imitar, só com gestos. Não pode dizer com as palavras. Como? Vênio, tem alguma ideia? Leão? Não, vamos de novo. Tenta, tenta mais uma vez. Tenta mais. Tigre, não? Mais gestos, para o Vênio poder adivinhar qual animal. Mais fácil, mais gestos assim. Crocodilo. Não, falta mais um quadro. Falta mais um quadro. O Vênio que vai segurar. Venho, não vê. Não pode ver o Vênio, sim. Ah, ok, sim. Segure. Boa. Não pode ver e continua a fazer mímica. Isso eu acho que é mais fácil, né? Mais fácil de adivinhar. E agora vamos trocar de posição. Vamos trocar a posição. Ah, ok. Agora o Vênio vai para lá e a Varelia, Valeria, não pode ver, tá bom? Sim. Vai fazer mímica e ela vai adivinhar qual animal é. Galo. Crocodilo. É fácil. Mais, expressa mais. Tartaruga. Boa. É isso. É uma tartaruga. Sim. Agora mais um quadro. Não pode ver. Valeria não pode ver. Valeria não pode ver. Sim. Continua a fazer mímica, sim. Para Valeria adivinhar. Força, força, Vênio. Sem fazer sons, né? Ok, continua. Feche. Está quase a chegar. Está quase. Baleia. Boa. É uma baleia. Estão todos empatados. E quem também está a acompanhar o programa com muita atenção, com certeza, que é o professor Alderico. Olá, professor Alderico. Olá a todos. Então, vamos lá falar sobre dois destes animais, o galo e o crocodilo, que são animais muito famosos aqui no Timor-Leste. O galo é o macho da galinha. É uma ave muito conhecida pelo seu canto e pela crista vermelha. Cantar é a primeira atividade diária dos galos. O galo canta e bem alto, para mostrar que são eles que mandam no lugar em que estão. É também uma forma de afastar possíveis amianças. E agora, o crocodilo, um dos maiores répteis do mundo. A risco dizer que é o animal mais adorado em Timor-Leste. No nosso país, o crocodilo é um animal sagrado. É tratado carinhosamente por avó. Conta a lenda que a nossa ilha foi criada a partir do corpo de um crocodilo. E se olharmos para a costa aqui de Dili, podemos mesmo avistar o formato de um crocodilo. Apesar de estarem principalmente na água, os crocodilos também podem ser vistos fora dela. O formato do corpo do crocodilo permite que eles mantenham os olhos e as narinhas acima da superfície da água, enquanto a maior parte do corpo fica submersa, ou seja, dentro da água. Muito obrigada, professor Alderico. Timor-Leste é mesmo a terra do crocodilo. Sim, exatamente. E chegou a hora do nosso intervalo. Vai ser rápido. Mais rápido que um crocodilo dentro da água. Não saiam daí. Até já. Até já. E cá estamos nós outra vez. Nesta segunda parte, vamos jogar ao Rebenta o Balão. Sim, e como vocês podem ver, aqui no estúdio tem muitos balões. O Vênio e a Valéria, da escola Café de Dili, têm de tentar arrebentar os balões. Quem conseguir arrebentar primeiro o balão, tem direito de responder a uma pergunta. Vai ser um estouro aqui no estúdio. Preparem os ouvidos. Vai doer um bocadinho. Vamos a isso. Estão preparados? Sim. Vamos jogar, então. Então vamos. Boa. Os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então. Não, vai continuando. Sim, vamos continuar. Quem conseguir arrebentar primeiro é que tem direito a responder uma pergunta. Vai, vai. Bora lá. Vai ser primeiro. Ah. Boa. O Vênio. Chega, chega. Agora vamos à primeira pergunta. Sim. Vênio. Quantos continentes existem no mundo? Três, quatro ou seis? Ah, são seis. Boa. São seis. Seis continentes. Seis continentes existem no mundo. E agora vamos outra vez ao jogo. Força, força. Ah, o Vênio outra vez. O Vênio. Boa. Agora outra pergunta. Vênio, onde fica a Torre Eiffel? Dili, Paris ou Tóquio? Em Paris. Boa. Torre Eiffel fica em Paris. Agora vamos ao outro jogo. Vamos. Força, Valeira. Consiga. Vai conseguir. Vai, força. Ah, boa. E agora, Miguel? E Valeria, quantos municípios tem no Timor-Leste? Onze, doze ou treze? Treze. Treze municípios. Boa. Boa. Vamos continuar. Existem treze municípios. E agora vamos continuar ao jogo. Força, força. É isso. Tá quase, tá quase. Parece que tá difícil. Boa. A última pergunta é para o Vênio. Vênio. Quais são as línguas oficiais do Timor-Leste? Inglês e Teto? Luco e Teto em português. Teto em português. Boa. Sim, senhor. Eles acertaram. Sim. E para o Vênio e Valeria, muito obrigado por terem participado. Foi muito barulhento, mas muito divertido também. E temos esses prêmios para vocês por terem vindo jogar conosco. Vênio para a Valeria. Sim. E muito obrigada por terem participado. Gostaram do jogo? Gostaram muito deste jogo. E senti muito divertida com este jogo. Ah, e tu gostaste do jogo? Sim, nós gostamos. Ah, boa. Boa. E por hoje é tudo. Boa semana a todos. Voltem conosco no próximo sábado. Porque na Zémen. Aprender é dia. Tchau. Vamos esperar. Tchau. Tchau. Acho que não é dano possível. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti